Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês um modelo eslavo. Escolhi duas tonalidades e cores. Esse desenho ele forma um degradê, então você vai escolher duas tonalidades que você acha que combinem. Vou bordar uma amostra, então escolhi um pedaço de etamine. Para quem não conhece, o eslavo ele tem a aparência muito parecida com a do vagonite, com a diferença que ele não é bordado sob as tramas do tecido, ele é bordado nos furinhos alinhavando o tecido. Então essa vai ser a diferença, você não borda pegando apenas as tramas, você vai bordar de um furinho para o outro e nós vamos ter avesso no nosso trabalho. Esse ele é um bordado eslavo, bordado em linha reta. Então todos os acabamentos você vai fazer escondendo a linha dentro da bainha da toalha. Então, para quem não conhece, o eslavo também ele tem o bordado com quatro cantos. Então os modelos com quatro cantos, o arremate é feito durante o bordado e em linha reta na bainha. Para iniciar o modelo, eu vou fazer uma linha reta, linha avada, com 34 pontos. Então, quem está acompanhando o vídeo, um conselho para deixar o seu trabalho mais fácil, é fazer primeiro apenas uma amostra, para depois você fazer a centralização na toalha. Então aqui eu vou mostrar o passo a passo para vocês da amostra e no final eu mostro como é a centralização do desenho. Então, começa saindo de baixo para cima, entra um furinho à frente, sai no próximo e apenas essa maneira que você vai bordar. Então, bem simples, de furinho em furinho, você vai alinhavar o seu tecido. Então, assim vai ser o começo quando você for bordar no barrado da sua toalha. É só você encontrar o centro da sua toalha, dobrando o seu barrado na altura. Então, vai encontrar o centro na altura e vai passar uma linha alinhavada em todo o comprimento. A contagem do nosso bordado, ele é feito contando as linhas que você bordou. Então, não é feito como o vagonite contando as tramas. Você conta quantas linhas está aparecendo no seu trabalho. Então, aqui eu tenho quatro linhas. Então, eu vou fazer uma reta com 34 linhas. Então, assim que você terminar os 34 pontos da sua carreira, nós vamos começar agora a fazer a segunda carreira. Comecei com a cor mais escura, entre as duas que eu escolhi, continuo ainda com a mesma cor. Na próxima carreira, então, como você está bordando uma amostra, nós vamos começar sempre do canto para o centro. Depois, quando você for bordar, você centraliza a linha, o seu desenho, divide a linha, borda um lado, depois o outro. Na próxima carreira, você vai precisar sair um furo na carreira de cima e vai continuar alinhavando, só que precisa começar a intercalar os desenhos. Então, na carreira de baixo, onde não tinha linha, na carreira de cima, agora tem. E para a nossa amostra, você vai fazer oito linhas alinhavadas. Depois que você fez os oito fios alinhavados, nós vamos começar a fazer o primeiro desenho. Nossa contagem sempre vai ser essa. Então, é uma parte bem importante agora. A partir do furo que você saiu com a linha, você vai fazer a contagem um furo antes. Então, contando com ele, você vai contar cinco furos para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai sair com a sua agulha um furo acima. Então, entra no furo cinco e sai no seis. E agora, vai fazer um alinhavos para o lado. Vai ficar dessa maneira. Agora, a mesma contagem de novo. Estou nesse fio, um atrás, conto cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Entro no cinco e saio no sexto. Então, essa é uma parte importante para o nosso desenho ele ficar, depois, bem encaixado no final. Vou fazer um alinhavo de novo. Toda vez que eu falo alinhavo, é essa linha que aparece por cima. Então, quando eu falo a quantidade, é a quantidade de linhas que vai ficar aparecendo na parte direita do trabalho. Quando você fizer o segundo alinhavo, você vai descer com a sua agulha. E a partir desse furo que você está, de novo, contando um antes, conta cinco para baixo. E já vai sair para o lado. Agora, você vai fazer um alinhavo na mesma direção, só que, de novo, saindo com a ponta da sua agulha para baixo. Para ficar do mesmo jeito que o outro lado. E, de novo, a contagem. Um furo. Você está nesse furo, um furo antes, cinco para baixo. Então, aqui, chegamos de novo na carreira central. E, agora, você só vai alinhavar em linha reta. E vai fazer, agora, um total de três de fios. Então, contando só esses fios que estão aparecendo, eu já tenho três. Vou fazer uma linha reta com três de fios. Assim que você fizer os três de fios, de novo, vai repetir o desenho. Então, um furo antes, cinco para cima. Entra no cinco, sai no seis. Faz um alinhavo para o lado. De novo, contando um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Entra no cinco e sai no seis. Faço mais um alinhavo. O segundo alinhavo, você vai sair para baixo. A partir desse furo que você saiu embaixo, um antes, você conta cinco para baixo. Sai o furo ao lado. Vai fazer uma alinhavo, agora, só que vai sair com a agulha para baixo. A partir desse que você está, um antes, conta cinco. Então, aqui encerramos o outro desenho. E agora, é só você terminar alinhavando em linha reta. A nossa amostra vai, de novo, do mesmo jeito que lá no início, vai ter oito fios alinhavados em linha reta. Essa aqui é a nossa amostra, que é o tamanho mínimo que você precisa para você seguir depois para fazer o seu bordado. Quando você estiver fazendo esse bordado, entre um desenho e outro, sempre vai ter treze fios. Então, o seu desenho completo, você vai fazer um desenho desse que eu acabei de mostrar, o passo a passo do desenho. Faz uma reta de treze fios. Faz o segundo desenho. E assim, você vai fazer até o final do seu barrado. E vai terminar, ó, com os oito fios, lembrando sempre intercalados. O arremate feito na bainha. Então, como eu estou fazendo só uma amostra, eu vou cortar essa ponta. Vou deixar o fio solto do lado de trás. Então, aqui está pronta a segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira. Ainda com a cor escura. Iniciando lá na ponta de novo. Nessa carreira, nós temos linha. Na segunda, não temos. Então, na terceira, a gente vai ter linha nesse espaço. Então, sempre, você vai fazer todas as carreiras sempre intercaladas. Então, uma carreira, você tem linha, tem fio. A segunda, não. A terceira, tem. E assim, você vai fazer em todas as carreiras. De novo, você vai fazer uma reta até ficar com oito fios. Depois que você fez os oito fios, nós começamos o desenho. Então, ainda, a contagem é a mesma. Está em um furo, um furo antes, conta cinco. Entra no cinco, sai no seis. Faz um alinhavo para o lado. De novo, contando um furo antes, cinco. Entra no cinco, sai no seis. Um alinhavo para o lado. E uma última vez. Contando sempre, ó. Um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai no seis. E agora, nós vamos imitar aquela primeira carreira. Você faz um alinhavo. E o segundo, quando você fizer, você vai sair com a ponta da sua agulha para baixo. Dessa maneira. Então, bem simples. Por enquanto, essa carreira é uma repetição da anterior. Então, de novo, vamos começar agora a descer. Estamos nesse furo. Um furo antes, conta cinco. E vai fazer. Entra para o lado, faz um alinhavo, só que a sua agulha sai para baixo. Então, mais uma vez, ó. Um antes, conta cinco. Sai um ao lado. E quando você fizer o alinhavo, ele vai sair para baixo. De novo, um antes, conta cinco, que vai chegar na carreira principal de novo. E agora, você vai fazer uma reta. Dessa vez, vão ser doze fios. É só você seguir uma linha reta até chegar próximo ao outro desenho. Então, aqui, fiz as doze linhas. E vou fazer agora o segundo desenho com vocês. Um furo antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai no seis. Faz um alinhavo para o lado. De novo, um furo antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai no seis. Faz um alinhavo. Mais uma vez, um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai no seis. Vai fazer um alinhavo. Depois, faz mais um alinhavo, só que sai para baixo. Você está nesse fio, um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai para o lado. Faz um alinhavo. Sai para baixo. De novo. Um antes, você conta cinco. Do mesmo jeito, ó. Faz um alinhavo, sai para baixo. Contando esse que você está um antes. Você conta cinco. Vai chegar na carreira principal. E agora, você só completa. Então, se você está fazendo a amostra, como eu estou fazendo, isso aqui vai facilitar muito quando você for fazer o bordado no seu barrado. Porque daí, você vai ter em mãos já o desenho, com toda essa passagem da direção da agulha. Uma hora é para cima, uma hora é para o lado. Então, você, com a sua amostra em mãos, facilita muito o seu trabalho. Então, você vai chegar até o final aqui do nosso desenho, ó. Sempre acompanhando a mesma reta no último ponto. Então, para a sua amostra ficar bem feita, você sempre termina ela em linha reta. Então, aqui está pronto os dois desenhos. A próxima carreira vai ser feita com a cor mais clara. O avesso do trabalho eslavo, ó. Ele fica dessa maneira. Então, para quem não conhece também o avesso, ele vai formando esses desenhos também, só com os risquinhos alinhavados. Só que, ao invés de ter essas pontas maiores, ele tem esses apenas alinhavos. Por isso que o arremate nas laterais vai deixar o seu trabalho mais bonito. A quarta carreira vai ser feita com a segunda cor que você escolheu. Começa do mesmo jeito, alinhavando com os fios intercalados. Então, se eu comecei nessa carreira fazendo o fio, agora eu começo um furo depois. Porque eu preciso que a carreira fique com os fios intercalados. Então, ó. Do mesmo jeito que a segunda carreira, ó. Então, a primeira e a terceira são iguais. E a segunda com a quarta também, ó. Então, esses fios vão ficar todos intercalados a cada carreira. Você vai fazer a linha alinhavada até chegar próximo ao desenho. Chegando próximo ao desenho, vamos fazer de novo aquela mesma contagem. Essa é a última carreira que vai seguir essa contagem. Um fio antes, cinco. Sai no seis. Sai um ao lado. Faz um alinhavo para o lado. De novo. Um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai no seis. Sai fazendo um alinhavo para o lado. De novo, cinco. Tendo cinco. Sai no seis. Um alinhavo para o lado. E agora, a última vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Entra no seis. Faz um alinhavo. O segundo alinhavo para baixo. E agora, a contagem para descer. Então, o nosso desenho já começa a aparecer. Então, um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai para o lado. Faz agora o alinhavo e a ponta da agulha para baixo. De novo, ponto cinco. Agora, é a mesma sequência. Agora, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Essa vai ser a última carreira com essa contagem. Então, sempre conta cinco. Sai um para o lado. Sempre a partir de um furo antes do que você está com a linha. Faz um alinhavo, sai com a agulha para baixo. Até você chegar na reta principal, onde você vai fazer a carreira alinhavada até o próximo desenho. Então, quando você chegar próximo ao outro desenho, então, nós bordamos de novo. Conta cinco, sai um para cima. Faz um alinhavo para o lado. Conta cinco, sai um alinhavo para o lado. De novo, conta cinco, sai um alinhavo para o lado. Conta cinco, sai um alinhavo para o lado. Então, chegamos na parte mais alta. Então, agora, é o segundo alinhavo e já sai para baixo. A gente começar a descer o nosso desenho. E agora, conta cinco, sai para o lado. Um alinhavo para baixo. Conta cinco, sai para o lado. Um alinhavo para baixo. Conta cinco, sai para o lado. Então, é só repetição nessa última carreira dessa parte do desenho. Depois, vai mudar a nossa contagem. Chegamos na base. Então, agora, a gente vai bordar uma linha reta. Vai ser toda alinhavada e vai terminar lá, igual lá no início. Intercalando as carreiras. Então, aqui, vou terminar, ó, na mesma reta que a segunda carreira. E encerrei essa carreira do nosso desenho. Então, a quarta carreira está pronta. Então, a partir da quinta carreira, agora, vai mudar a nossa contagem. Essa carreira ainda vai ser feita com a mesma cor. A segunda cor que você escolheu. Essa última que a gente fez. Nós começamos ainda na mesma base. Então, de novo, começa intercalando. Se aqui não tem o fio bordado, então, a partir dessa carreira, você vai começar com o fio. Então, aqui, por enquanto, nessa base não muda. Só vai mudar a quantidade. Porque, dessa vez, a gente só vai bordar quatro fios alinhavados. Então, você vai alinhavar quatro fios. Lembrando que sempre a gente faz a contagem com os fios que aparecem no tecido. A gente não conta esse espaço branco da trama. Conta somente os fios. Depois que você fez esses quatro fios, a gente vai começar a subir. Então, a contagem ainda é de cinco. Então, você está nesse furo. Um furo antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que, dessa vez, você já vai sair para o lado. A gente não vai sair mais fazendo entre no cinco e saindo no seis. Agora, todas as vezes, nós vamos sair para o lado. Vai fazer um alinhavo. De novo, a contagem de cinco. Então, você está nesse furo. Um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai um para o lado. Mais um alinhavo. Mais uma vez. Então, um antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai um para o lado. Vai fazer o primeiro alinhavo. E, dessa vez, nós vamos fazer também o segundo. Então, vai ficar dessa maneira o seu desenho. Esse desenho, ele tem que continuar na nossa carreira. Só que, aqui, encontramos com as outras carreiras que a gente já abordou. Então, a passagem de um lado para o outro, nós vamos fazer pelo avesso. Se você quiser, você pode fazer o arremate. Só que, como você vai ter um arremate no final, um arremate no início. Quando você chegar no outro desenho, vai arrematar de novo. Fica muito arremate no seu trabalho. Então, é melhor você fazer essa passagem pelo lado avesso. Então, primeiro, você vai seguir aqui uma linha reta. Então, seguindo os furinhos em linha reta. E vai marcar a reta do outro lado. Então, eu parei, ó. Um quadradinho antes de chegar à linha marrom. Estou nesse furo, ó. Um furo antes. Então, eu vou seguir linha reta. Tenho esse furo mais próximo à linha marrom. Então, um quadradinho depois. Vou marcar bem. Agora, pelo lado avesso, ó. Eu já tenho marcado aqui o lugar que eu preciso chegar com a minha linha. Eu vou passar agora igual o vagonite. Passando somente sobre as tramas do tecido. Passando por baixo dos fios bordados. O mais próximo possível que você chegar daquela marcação que a gente fez. Então, ó. Dessa maneira, vai passar igual o vagonite. Porque não é pra aparecer do outro lado. E depois, você vai sair com a agulha no lugar correto. Então, vai ficar dessa maneira. Então, eu tenho um furo e um quadradinho até chegar na linha marrom. E aqui da linha marrom, eu tenho um quadradinho depois. E o avesso vai ficar dessa maneira. Eu tenho uma linha passando o desenho. E agora, a gente continua o nosso bordado. A gente tem dois alinhavos de um lado. Então, você vai fazer esses dois. E agora, vai começar a descer. Então, de novo, contando um furo antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz um alinhavo. A segunda vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz mais um alinhavo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Que a gente vai chegar naquela carreira principal. E nós vamos fazer quatro alinhavos. Então, contando aqui, eu já tenho os quatro fios. Então, eu vou fazer a mesma coisa no próximo desenho. Então, começa subindo. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Sai ao lado. Já faço um alinhavo. De novo, cinco. Lembrando que o cinco, você sempre conta um furo antes do que você está com a linha. Passa o alinhavo. Mais uma vez. E nessa terceira vez, você já vai fazer os dois alinhavos. Eu fiz o primeiro. O segundo. E eu já faço aquela reta. Passo a reta. Um furo. Depois da linha marrom. Então, aqui eu estou em um furo. Tenho mais um furo que já chega na linha marrom. Mesma coisa do outro lado. Tenho esse furo embaixo da linha marrom. E eu vou sair no próximo. Então, você marca bem. Vou entrar aqui. Fazer o segundo alinhavo. Vou para o avesso. Tenho aqui a marcação. Então, é só eu passar somente sobre as tramas o tecido. E quando você chegar nas linhas que você bordou, você passa por baixo delas. E pegando somente as tramas. Que não pode aparecer do seu lado direito. Também bem legal você sempre faz essa reta em todas as tramas, mas sempre na mesma carreira. Se você fez embaixo da linha marrom mais escura, essa aqui também. Porque você pode fazer na carreira de baixo, pode fazer na carreira de cima. Mas depois que você escolheu uma carreira, é legal que você faça todas na mesma carreira. Do seu avesso também fica mais organizado. Então, fiz aqui o avesso. Saí. Entrei com a linha na marcação. E agora, eu só vou completar. Faço os dois alinhavos. E agora, eu vou começar a descer. Então, um furo antes. Um, dois, três, quatro, cinco. Já sai um ao lado. Um alinhavo. Mais uma vez. Já sai um alinhavo. Sai ao lado. Faço um alinhavo. De novo. Então, conto cinco. E agora, eu vou terminar fazendo os quatro alinhavos. Então, se você já está fazendo o barrado e fez os outros desenhos, é só você fazer esse passo a passo. Você sempre vai fazer os quatro fios. Começa a subir, encontra o próximo desenho. Vai fazer isso até o final do seu barrado. Se o seu barrado aqui no final, faltou um espaço pra chegar pra próxima bainha, é só você terminar de linha reta. Mais próxima da bainha. E finalizar escondendo a linha dentro da bainha. Então, aqui está pronta a nossa quinta carreira. Só faltam duas carreiras pra encerrar nosso modelo. Então, agora, as próximas carreiras vão ser feitas na cor escura. Então, de novo, iniciando lá do canto. Como na primeira linha já tem a linha bordada, nós vamos começar também intercalando. Então, começamos no segundo furo. Vai fazer três fios intercalados. Então, você fez já intercalando aqui os fios. Então, vai ser um total aqui de três fios. Vai chegar já pra cima aqui ao desenho. A contagem agora é a mesma. Parte um antes, cinco. Sai para o lado. Faz um alinhavo. De novo, cinco. Sai para o lado. Então, agora a gente não faz aquela contagem saindo pra cima mais. Agora, sempre para o lado. E faz um alinhavo. De novo, cinco. Agora, a gente chegou naquela parte que a gente fez os dois alinhavos na carreira de baixo. Só que dessa vez, nós vamos fazer três alinhavos. Então, fiz o primeiro, o segundo. O terceiro, ele vai ficar no mesmo furo que a linha da cor mais clara. Então, vai ficar dessa maneira. Então, eu acabei de entrar nesse furo. Eu vou entrar pelo lado avesso, porque eu preciso sair agora, vai ser no mesmo furo da outra carreira da cor marrom. Então, eu entrei de um lado, vou sair seguindo aqui a mesma reta, no mesmo furo do marrom. Então, eu vou deixar aqui marcado. Do lado avesso de novo. Vou entrar passando por baixo dos fios bordados, por baixo das tramas. Passo por baixo das tramas e por baixo dos fios do bordado. Até chegar do outro lado do desenho. E entrar na marcação que eu fiz. Então, essa parte do desenho, você termina no mesmo furo do fio marrom e depois sai do outro lado também, no mesmo furo. E continua o desenho. Então, de novo, os três alinhavos. Então, o nosso desenho, ó, já começa a ficar mais bonito. Cinco para baixo, contando sempre a partir de um furo antes. Sai para o lado, faz um alinhavo. Cinco para baixo. Sai para o lado. Faz um alinhavo. E quando você chegar na base, você vai fazer um total de três alinhavos de novo, igual lá no início. De novo, vamos subir o desenho. Então, sempre contando um furo antes. Cinco. Faz um alinhavo. Sobe cinco. Sai para o lado, faz um alinhavo. De novo, cinco. E agora, é aquela carreira que vai fazer, você vai bordar três alinhavos. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, ele vai ficar no mesmo furo da carreira mais clara. E você vai sair depois, ó, no mesmo furo do outro lado. Então, deixa marcado. Você pode deixar até a ponta da agulha. Para quando você virar, você saber até onde você precisa chegar. Então, eu vou passar em linha reta até chegar aqui do outro lado. Então, ó, sempre por baixo da linha bordada. Por baixo da, da cama. Tomando cuidado de pegar apenas a cama, para não aparecer essa linha do lado direito. E passando por baixo das linhas do bordado. Passei em linha reta, saio no lugar da marcação. Aqui é o mesmo furo da outra cor. No mesmo lugar. E agora, eu vou completar aqui o nosso, nossa amostra. Então, são os três, os três fios. Você, quando for fazer o seu barrado, você vai fazer isso aqui em todas essas pontas que você bordou na primeira carreira. Então, você vai vindo, completando com esse desenho. Então, cinco para baixo, um alinhavo, cinco para baixo, um alinhavo, cinco para baixo e termina com três alinhavos. Fiz o primeiro, o segundo, termina com o terceiro. Então, aqui eu só estou cortando as linhas, porque eu não vou utilizar esse modelo para um barrado. Então, essa é a nossa carreira pronta. E agora, vamos para a última carreira do nosso bordado. Também feita com a cor escura, a mesma cor que a gente acabou de fazer essa carreira. Então, voltando lá no... A gente está iniciando todas as carreiras. Na primeira carreira aqui, não temos fio. Então, a gente vai começar bordando... Com um fio aqui antes, para continuar intercalando. Então, temos fio, aqui não temos, agora temos os fios. Começamos fazendo os três alinhavos. Nessa carreira, a gente vai ter uma mistura. Lá do início, onde a gente contava cinco e saia no seis. E dessa, dessa que a gente entrava no cinco e saia no seis, com essa aqui que a gente sai para o lado. Então, nossa última carreira vai ter uma mistura dos dois tipos. Começa contando cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai para o lado. Faz um alinhavo. De novo, vai contar cinco. Para o lado, vai fazer um alinhavo. Então, por enquanto, você vai seguir a mesma contagem que a gente já estava fazendo na carreira anterior. Mais uma vez, conta cinco. Agora, você vai fazer três alinhavos. Então, fiz aqui dois. Quando eu fizer o terceiro alinhavo, eu vou sair para cima. Então, eu contei cinco. Fiz um, dois alinhavos para o lado. No terceiro, em vez de sair no próximo furo, eu saí um furo acima. Agora, eu vou fazer um alinhavo nessa carreira que eu estou. Então, eu saí com o furo acima. Vou fazer um alinhavo no alto. Agora, eu vou contar. Estou nesse furo. Um furo antes. Contar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou sair no seis. Então, aqui é a mistura das duas contagens que eu falei. Vou fazer agora. São três alinhavos aqui em cima. Então, de novo, eu vou fazer o primeiro, sempre saindo para o lado. Segundo. E quando eu for fazer o terceiro, eu vou sair para baixo. Então, essa maneira. Faz três alinhavos. O terceiro sai para baixo. Você está nesse furo. Um furo antes, conta cinco para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai para o lado. Vai fazer um alinhavo, só que também já vai sair para baixo. Porque vai ficar com um alinhavo sozinho, igual o do outro lado. E agora, a gente continua fazendo aqui a mesma sequência. São os três alinhavos. E agora, de novo, continua seguindo a contagem. Um antes, desce cinco. Agora, é só para o lado. Não sai abaixo mais. Faz o alinhavo. Conta cinco para baixo. Sai para o lado. Faz mais um alinhavo. E agora, uma última vez, você vai descer cinco. Só que agora vai fazer três alinhavos. Porque é a base do nosso desenho. Então, para encerrar agora, vamos fazer a segunda vez. O passo a passo aqui dessa última carreira. Sobe cinco. Um alinhavo. Sobe de novo cinco. Um alinhavo. Sobe cinco. Dessa vez, primeiro, você faz dois alinhavos. E quando você for fazer o terceiro, você vai sair para cima. Então, fica um total aqui de três alinhavos. O último saindo para cima. Vai fazer nessa carreira um alinhavo, que vai ficar sozinho. Agora, a partir de um furor, desconta cinco. Dois, três, quatro, cinco. Sai no seis. Vai fazer, primeiro, dois alinhavos. No terceiro, você vai fazer saindo para baixo. Agora, de novo, conta cinco. E agora, vai fazer esse alinhavo que fica sozinho. Então, você vai fazer um alinhavo, só que a ponta da sua agulha saindo para baixo. Então, aqui completamos a ponta. Então, agora, terminamos completando o desenho. Então, são três alinhavos aqui nessa carreira. E agora, continua aquela contagem mais simples, que você sai cinco para baixo, sai para um lado. Faz um alinhavo. Cinco para baixo. Faz um alinhavo. Cinco para baixo. E vai encerrar o nosso modelo com três. Que são aqueles mesmos três pontos que você faz na base entre um desenho e outro. Então, a nossa amostra tem, são dois desenhos completos. Depois, você faz a quantidade que você quiser, que couber no seu barrado. Então, aqui, terminei nossa última carreira. O resultado que a gente tem vai ser esse. Depois que você terminou todo esse lado, você vai espelhar, vai bordar tudo que a gente bordou de um lado, vai bordar do outro. Então, é só você virar o seu tecido. A primeira reta que tem a linha alinhavada completa, você já tem. Então, é só você seguir o passo a passo a partir da segunda carreira, onde a gente começa a subir e fazer a primeira ponta. Onde você fez a ponta, aqui, você vai fazer do outro lado. É só você seguir o início do vídeo. Se você não conseguir acompanhar por esse lado, é só seguir nosso vídeo desde o início. E fazer essa parte alinhavada também para o outro lado. Assim que você terminar de espelhar o seu desenho, o resultado que você tenha vai ser esse. Então, um trabalho bem bonito. Vai ser feito em barrados de toalha, pode ser feito também em barrados de pano de prato. Então, um trabalho eslavo, bem diferente. Vou pegar aqui uma agulha para mostrar a centralização. Para fazer esse desenho bem centralizado na sua toalha, primeiro você encontra o centro da sua toalha na altura. Então, é só dobrar o seu desenho ao meio. E fazer aquela primeira linha reta, a alinhavada reta. Depois que você ver essa primeira linha, você vai dobrar a sua toalha no comprimento. E vai encontrar o centro do comprimento. O centro do nosso desenho, eu sempre vai ter um desenho desse no centro da sua toalha. Então, o centro do seu desenho vai começar a partir desse ponto aqui, ó. Então, eu tenho esse ponto que fica no centro do desenho. Então, esse é o centro da sua toalha. Então, a partir dele que você vai fazer a contagem para começar a fazer o seu desenho. Então, você já fez toda a linha, a alinhavada. Você vai encontrar esse ponto aqui do centro. Na carreira de cima, você vai contar o mesmo furo dessa carreira, um furo da carreira de cima na mesma reta. Você vai começar um furo antes. Então, por isso que é bom você ter a amostra em mãos para você conseguir acompanhar. Então, encontrou esse fio, pega o primeiro furo dele de um dos lados. Pega um furo acima na mesma direção. E depois, um furo para a sua esquerda. Então, assim você vai começar. Então, divide a sua linha. Borda começando, já subindo o desenho. Depois, fazendo os três de fios. Segundo desenho. E com a segunda parte da sua linha, ao invés de você começar com o desenho, é só você começar fazendo três de fios para o lado e fazendo o desenho. Então, assim você vai ter esse desenho centralizado na sua toalha. Depois que você fez toda essa primeira carreira, você pode começar todas as carreiras a partir da lateral. Como nós começamos o passo a passo, porque aí todas as pontas já estão nos seus lugares. Você já tem uma ponta centralizada, os 13 pontos entre uma ponta e outra. Então, é só você começar sempre do lado, lembrando sempre de intercalar os fios, para não ficarem todos na mesma direção. Sempre um fio sim, um não. O nosso trabalho ficar todo intercalado. O avesso também vai ficar todo feito dessa maneira. Vai aparecer aqui a passagem, mas não é uma passagem que fica feia, não fica um arremate feio. Então, é só você fazer essa passagem. Aqui, como é o modelo, eu deixei a linha solta, mas você vai esconder todas essas linhas, você vai esconder dentro da bainha da sua toalha. Então, esse é o nosso modelo, é um modelo bem bonito para você fazer nos seus trabalhos. Pode fazer a combinação de cores que você mais gostar, combinando com a cor da toalha que você está usando. Então, essa foi a nossa aula de hoje. É uma amostra eslavo para barrado de toalha. Se você gostou da amostra e da maneira que eu ensinei, não esqueça de curtir o vídeo. E se quer acompanhar as próximas técnicas e amostras, se inscreva no canal, para não ficar de fora de nenhuma das nossas aulas. E se inscreva no canal, para não ficar de fora de todos os seus trabalhos, se inscreva no canal, para não ficar de fora de todos os seus trabalhos.